Fala galera, aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos falar do capítulo 204 de Demon Slayer. E para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, vai deixando aí galera seu likezão e se inscrevendo no canal do Bucky, nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não sai do vídeo sem antes se inscrever, dar o seu like aí e comentar e também compartilhar com todos os seus amigos. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Demon Slayer capítulo 204. Galera, para a gente falar do capítulo 204, vamos relembrar o que aconteceu no capítulo 203, que Tanjiro volta a ser humano e depois de uma luta interna contra Muzan. E no caso aí, temos informações que Demon Slayer galera, irá acabar em maio. E isso é muito, muito triste, porque eles poderiam continuar a história com uma nova saga ou inventar galera, qualquer coisa. Mas enfim, e possivelmente no capítulo 204 em diante, veremos também como os caçadores de demônios vão se reerguer, porque morreram muito. Eu nunca vi um anime galera, que morre, mas morre tanta gente, principalmente morre as pessoas que vocês gostam, que eu gosto. Mas assim, vamos ver aí no caso dos caçadores de demônios, como eles vão se reerguer e como tudo irá mudar e os novos pilares aí irão ser apresentados. Espero galera, que continue Demon Slayer e que a mangaka poderia nos surpreender com uma nova história. Como eu disse em um dos vídeos meus, poderia ser que nem Naruto aí, no caso Naruto, Naruto Shippuden, depois passou para Boruto. Enfim, poderiam aí continuar Demon Slayer com essa trajetória. Assim no caso, como é Demon Slayer, seria Demon Slayer 2 ou Demon Slayer alguma coisa, algum nome eles poderiam estar trazendo para estar continuando aí o mangá. Beleza? E isso galera, é muito, muito triste, porque recentemente também o mangá que eu gosto muito, que eu acompanho muito, que é Nanatsu no Taizai, acabou recentemente. Agora aí, no caso, é Demon Slayer, que eu amo, adoro muito. O ano passado foi eleito a melhor animação de 2019 e aí trazendo muitos fãs novos. Então assim, em 2020, acabando esse anime, no caso aí, ficamos muito, muito tristes. Eu sei que vai ter aí, no caso, em animação, no caso é o mangá em animação, vai ter animação agora, no caso da segunda temporada. Mas mesmo assim, acabando o mangá nos traz uma tristeza muito, muito grande. Beleza galera? Então deixa aí nos comentários aí o que você espera aí do final de Demon Slayer. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui, como vocês já sabem. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.